Música Oi gente, aqui é a Bísteria, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais uma série, na verdade uma série que eu já trazia no canal E eu decidi voltar com ela, tá bom? Que é o Lucky Block PVP Mas hoje é o especial de Natal, então eu trouxe aqui pra vocês o Jean E aí pessoal, tudo certo? O Jean, ele aqui O Total Fala galera, o Total aqui E o Matheus Fala aí pessoal, primeiro aqui é o Matheus Então basicamente é o seguinte galera, vocês viram lá que eu participei também Do Troca da Sorte com o Luiz É uma série que eu já trazia no canal também, o Luiz também Então é o seguinte, basicamente é a série do Luiz A gente tem que abrir Lucky Blocks, os itens que vierem nesse Lucky Block A gente tem que ir pra PVP com ele contra o outro time Que no caso meu time vai ser eu e o Matheus contra o Jean e o Total E aí, a diferença da série do Luiz é que o série do Luiz eles trocam os itens, né? E a gente não, a gente pegou o item e vai ser esse que você vai usar Lembrando que vai valer tudo menos Lucky Potion Porque Lucky Potion é muito OP, tá? Muito AP Então é basicamente isso galera A gente vai jogar 3 PVPs e quem ganhar 2 desses PVPs vence, tá? Então é basicamente isso Eu também tô fazendo isso aqui especial de Natal Então eu desejo a todos um Feliz Natal Então pegue o Lucky Block aí também Sim Ah, obrigada Total, é assim que a gente vai pegar o Lucky Block Você tá ligado que se a gente abrir o Lucky Block Tá nos baús, tá nos baús Lucky Block Muito bem, muito bem Tá, então é isso aí galera Feliz Natal pra todos vocês Feliz Natal De Papai Noel, olha que bonitinho Aquele belo peru de Natal Aquele peru de Natal pra vocês Aquele peru de Natal pra vocês Aquele grande, gostoso Meu Deus, às vezes ele parece meio... Ele é exagerado Eu acho, eu não tô vendo mal... Não, se vocês viram malícia, vocês são mal, hein? Não, eu não vi malícia Você tá exagerando, porque peru é... Peru não exige peru gigantesco, velho Se bem que eu nunca comi um peru, velho, de Natal, eu acho Tá bom, você não teve infância Mas é isso aí galera, vamos lá Ó, é só a gente vir aqui, ó Tchau Entrei aqui E aí... O meu não tá entrando Porque... Ah, agora foi Boa E a gente já começa a abrir os Lucky Blocks aqui Vem Matheus, venha ser do meu time É o... Total, cuidado pra não matar nosso amigo Pra você, Bibi Pra mim? Ah, vale tudo, né? Menos... Ah... Menos do que pochão, né? Muito obrigada Opa, um balão Boa, meu Deus, tem um monte de... Uh, isso aqui é bom, hein? Total, dá o diamante Uh, isso aqui é bom, hein? Vou comprar algo bom Dá o diamante rápido Opa Isso aqui é bom, hein? Dá tudo, dá tudo Tamo bem, Matheus Dá tudo, diamante Dá tudo, diamante Dá tudo Ó, um poço Aqui... Boa, tamo bem pra caramba, Matheus Menos mal Menos mal Menos mal, menos mal Sai daqui, sai daqui, tira a busanfa daqui Boa Você quer uma esmeralda? Eu não quero Eu também não quero esmeralda, cara Esmeralda é melhor no último Olha que consegui Aqui... Nossa, Matheus Matheus Oi Olha isso aqui Oh Eita, eita Ah, cacete Onde você foi, Matheus? Parabéns, diamante Ó Obrigado Ó Isso é muito eficiente Ah, Lucky Postion não vale, Matheus Ah, eu também peguei Lucky Postion aqui Mas eu consegui Boa, boa Parabéns, Matheus Você é uma pessoa muito, muito boa Vai Ok Lembrando que pode pegar madeira, tá, galera? Só pra lembrar Pode pegar madeira Fazer crafting table Caraca, como assim? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Creeper Oh, man Boa, matamos Nossa, é Eu gostava, hein Já matou Caraca, mano Ó, uma estrela do Nether Uh Estrela do Nether Uh, esse aqui é bom também Ah, socorro Uh Esse é meu fim Uh, esse aqui é bom, hein Já vou tomar isso aqui pra sair esse efeito chato Vou abrir Lucky Block aqui agora Meu Deus Mais Ah, não, Jean Ah, não, Jean Não acredito, velho Não fui eu Ou o Pagote de C Não, foi o Creeper aqui, ó Como um cara pode ser tão azarado assim, mano Não dá, pai O Jean é, galera O Jean é muito azarado Eu tenho uma Luke Zord Zord? Zord? Luke Zord? Zord Tá, como é que você pronuncia, pessoal? Suord Suord Suord, ah, obrigado Ó, viu É assim que eu Sem bullying, ó Ajudar os amiguinhos que é legal Seu cedido Ah, você joga aí pra mim e não me ajuda É, eu tenho assim a vida, né Se reclamar Ó, total, pega aí, ó Se reclamar já Meu, ele spawnou um zumbi, velho Oxe, ele spawnou Eu quero matar o Bob Precisamos de madeira Eu vou lá roubar aquela madeira que tem lá no começo Ué, não dropou nada Valeu, Bob Você é muito útil Ah, mano, que droga Peguei... Olha a picarita de ferro Calma Por favor, vem coisa boa Você viu que conseguiu a mesa de encantamento, né Conseguiu? Também consegui Aê, galera É, e a pergunta, tu tá Tá lá, bom Nossa, por que esse posto tá tão alto assim? Pode ir pra ele, tá pro tal, então Eu acho que você tava pulando quando você abriu, tá ligado? Obrigado, viu Valeu, Matheus Vamos testar o negócio Mano É forte, é bom, é bom Oh, shit Ah, esse jean tá querendo Oh, shit Meu Deus Esse jean tá querendo Mano, eu nem feio que spawn não, Matheus Caraca, cadê a nossa testa? Eu percebi Vai ter que morrer, ué Cavalo Boa, matou Boa, consegui Boa, Matheus No último, na última look block eu consegui flecha Boa Nossa, que legal, hein Caraca Ah, que legal, vocês viram legal também É, vocês vão ver, vocês vão ver, a gente vai ganhando Minhas acabou Ah, me dá meus fudimos Ah, mais coisa, por favor Uh, GG Dá os fudimos aí Nossa Ah, mano, eu sou a mínima mais furtuda no universo, não tem como, não tem como Não tem como, velho Bora roubar que é diamante deles, total Não, vai não, vai não Vai aqui Não vale isso Meu Deus, que isso Sacanei, João Jesus Boa, porque a gente tava, a gente tava feliz só no de enchantment table, sendo que tem duas aqui no começo Morri Boa, a minha é boa Ô, total Mano, feio A minha é boa Ah, tu é boa, total, mas eu acho que a minha é melhor, olha, quer ver, ó A minha é melhor Acho que a minha dá mais dano Calma, gente, pvp não é agora Vem pra cá, total, vem pra cá Me dá os diamantes Nossa, quem abriu essa diamante aqui? Agora, basicamente, assim, galera Basicamente o seguinte, agora vocês vão ter um tempo pra se arrumar aí, e aí depois ir pra arena, tá? Já me arrumei já, tô pronto Sem maçã Ó, total, aqui, ó, no chão, ninguém vai perceber, pega isso aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá, Matheus Vem cá, vem cá, vamos arrumar nossas coisas Lembrando que a gente precisa de... É não, só vai ver se é invisível Deixa eu testar em ti isso aqui Peraí, peraí Salto que eu vendo Aqui, ó, Matheus, isso aqui vai ser a nossa base Pra gente construir as nossas coisas Quatro, força Cacete Matheus, Matheus, Matheus aqui, ó Oi Pode pegar que aqui é nóis, mano Pô, não vale o look potion, né? Não, nenhum look Ah, então... Ó, só pra testar mesmo Ô, filho da mãe Mano Foi mal, parei Jean Ah, nossa, errei Por um fio Por um fio, você foi teleportado bem na hora que o bagulho caiu, Jean Ah, eu sou me desoltando Ah, não, mano Você tá morrendo aí, Matheus? Nossa, o Jean gastou todos os diamantes Na merda do one look sword, véi O moço disse que era boa, que ia servir pra mim Eu não disse merda nenhuma, não Ele falou assim, Jean Ele falou, Jean, confia na calma Graveto aí E o choro Nada Mano Eu tenho madeira aqui Nossa, mano, Jean É Você precisa de armadura? Eu preciso de uma... Você precisa de armadura aí? Não Você precisa de armadura? Você precisa de que? Mano Mano, eu não tenho espada só Nossa Eu tenho diamante sobrando Engenho Calma aí, calma aí, que eu tenho um negócio aqui Então faz a armadura aí Tens ouro total, se tu tiver ouro, me dá Boa, boa Então eu dou as demais que sobraram Se tiver ouro, me dá Ah não, por que você fez uma calça a mais? Caraca, a gente tem muito, dane-se A gente tem muito Oh, oh Não, 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 não É como assim, ó Já morre também, aprende Boa Mano, não dá pra fazer no time do Jean, mano Na próxima eu não vou Só chora, tá achando ruim, vai embora Não vou, não vou Nossa Vem cá, vem cá, Matheus Para, para, a gente tá usando a nossa espada nukes hoje na gente Não vai ter espada pra eles Eu tenho experiência Eu tenho, eu tenho, dá as suas coisas aqui É, agora você ferrou tudo, tá vendo? Porque tu começou a me bater no seu tronche Ah, não vai ter Ah, nem Protection 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 on break Oh, pessoal Foi lá Os itens Protection também De mil com Jean, velho De mil não dá Gente, os itens meu que... Nossa, nem peguei sharpness e protection em tudo Encantei dois sets Tem madeira aí, Jean Nossa Tem, dezesseis Pega aí Full protection em tudo Nos dois sets, Matheus Será que a gente tem uma coisa dessa? Ah, faltou um pra encantar meu capacete só Mas dane isso Ué, fica com o capacete encantado O que que deve fazer com o look block book? Nossa, a gente é muito bom, na moral Ai, caraca, velho Só uma... Uh, ali tem um bagulho de experiência Caraca, mano Olha isso, Matheus Por causa desse bagulho Uh, tem mais aqui Total Total, vem cá É muita sorte, é muita sorte, não tem como Pô Vai, vai, vai Não tem como É muita sorte É importante Peguei um nível Dá aqui pra você Dá aqui pra mim Aqui pra mim Ah, total Que buraco é esse? Calma Unbreaking, meu Pus, que bosta Mas ok, vamos lá Total, total Eu não aguento, mano Dá, dá, dá E? Aí, vou A comida é bom também Opa Tá, tô pronto, Matheus Ah, não Aí, galera Dá aquele corte, sei lá Mas espera aí Opa O que que aconteceu? Opa, não era zumbi, mano Muito zumbi Spawnou zumbi aí, ó Pronto, pronto Já tirei tudo Pronto Deixa eu tirar tudo no inventário já Beleza Tô, tô pronto Matheus, vamos? Vocês estão prontos aí Seus crianças? Não, mano Na moral Não dá Não vou mais de mim Não vou Ah, cara Pode chorar Não, vou de mim É, sem choro aí, total Sem choro Não, vou de mim Você tem maçã? Ah, é o seguinte Tenho, tenho, tenho Vem cá É o seguinte Olha esse azarado Para de abrir no quebrou É o seguinte Cada um vai ter Vai ter um lugar Pra fazer a base Pode fazer a base A gente vai fazer nesse canto aqui Só vem, Matheus O cara tá abrindo Lucky Block ainda, mano Tamo mesmo Ô, louco Vem Meu Deus, tá tudo pegando fogo aqui Velho Beleza Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem os caras que estão me batendo Vou matar total Vem pra arena, galera Sim Que agora vai começar O PVP, mano Os caras estão quebrando Lucky Block ainda Tem um, tem um Eu preciso Ô, ô, namoral Vão roubado Vocês pegaram mais no baú Seja um time legal E dá uma picareta pra mim, por favor Vocês pegaram mais bagulho no baú? Não Eu tinha as minhas ainda Ele emprestou algumas Eu peguei mesmo Ô, por favor Dá uma picareta, Matheus Não tenho Não, não tem essa, não Então tá Pega uma picareta ali pra gente, ó Tá boa a nossa base, né, Matheus Ainda mais que a gente tem isso aqui, né A gente deve ter Aquela maçãzinha doidona A gente tem um monte de coisa aqui, né Não tem nem como Matheus Você tem isso daqui? Tenho Boa Eu te dei Vai, gente A gente tá com a base A gente tá com a base pronta aqui Só que eu não tenho mais nada, ó Mais nada? Pega aqui, então, ó Não, isso eu já tenho Hoje já vai construir a base, caramba Galera, então a gente vai dar um corte E quando eles terminarem de fazer a base A gente volta, vamos lá Beleza, galera Eles terminaram a base finalmente, cara Aparece dois morocas lá Meia hora pra fazer uma base Tá, então vamos lá Vocês estão prontos, queridos? Eu não ouvi Galera, obrigado pelas flechas Só pra Só pra dar aquela aumentada Na flecha Vocês vão matar a gente mesmo? É, os caras vão matar na flecha Olha só A menção é essa Os caras acham que pode, né? A menção é essa, né? Tá bom, então já tá valendo Tá valendo Tá, você tem bloco pra fechar isso aqui, Matheus? Eu não tenho bloco Eu joguei os meus fora Mentira, não tá valendo não Galera, só pra lembrar A gente tá com nada de vida aqui Ah, tá É, ganharam Bom, parabéns Ganhamos Aê, obrigado Eu te falei que o moço falou que ia dar sorte Eu sou foda Vai, vamos lá, então Eu sou foda Começou em 3, 2, 1, valendo Agora é valendo mesmo? Ó Você enchora agora? Ó Tá valendo Ó Ó o Total Craft ali Nossa, mano, total Só nas flechas Nossa, olha esse total, velho Ó, por que não tá dando pra pegar as flechas, mano? Eu não sei Eu também não tô conseguindo pegar Vocês não conseguem pegar? É lógico, eu tô com o Infinity, né, parça Eu tô no arco Ah, sério? Ah, então eu vou lá Vai lá, roda Olha só esse, cara Ó Ó Volta pra lá, Vicky Vamos usar isso daqui, Matheus Usar o quê? Tem que usar Aqui, ó Então só bora 3, 2, 1 e vai E vai E vai Meu Deus Era isso? Que bosta Vai, vai, vai Só sobe, só sobe, só sobe Só sobe, vai Total Craft Vai, Total Craft Vai, vem, vem Vem Ah, falou Eu vou meter pelo... Aê Vou embora Opa Corre, Jean Vem, Craft Só vem, Craft Só vem, Craft Só vem, Craft Boa, matei o Craft O Jean é muito bom, vai Boa, matamos Só vem, Jean Eu já morri Vai morrer duas vezes Tem que ter a honra de te matar, Jean Honra de matar o Craft também de novo Matar duas vezes cada um Só pra largar pra ser trouxa Madama, cadê o Jean? Só vem, Jean Ah, mano, tá no Game Mode Que lixo É, agora eu vou ser trouxa, então Mano, eu vou matar o Total mais uma vez Só pra largar ser trouxa de novo Ah, Jean, Jean Não vale, Jean Tá bom, tá bom Relaxa Opa, peguei em Total Peguei em Total Oh, não dá, velho Não dá Muito bom Ele me gasta 36 diamantes No Alux Trinta Vinte e um Você é muito bom, Jean Ó, o carinha falou que dá Que era bom Mas se Matheus não morre Caraca, mano Mas Beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição E um Feliz Natal a todos vocês Tranquilo? É isso aí Um beijão pra vocês e Falou